Recebo aqui nos estúdios do Balanço Geral o professor jornalista Jorge Carvalho. Aliás, o professor Jorge Carvalho estava conversando aqui com o Raimundo Macedo o tempo que eles trabalharam ontem na... Aqui. Aqui na TV Atalaya. Eu não vou perguntar quanto tempo tem, não. Vamos falar de educação. Foi quando inaugurou a TV. Foi? Foi. Roberto Batista. E Raimundo Macedo já era dessa época? Já era pequenininho, chama Rapingo de Leite. É, ainda hoje chama. O Erico Aleixo mexia muito com ele. É, secretário, o governador Jackson Barreto assinou ontem a ordem de serviço para reforma do Ateneo. Houve problemas para que essa obra fosse iniciada? Houve demora? E enfim, em quanto tempo a população vai ter o histórico, eu tive a oportunidade e o prazer, disse ontem, de estudar no Ateneo. Nós dois. O histórico colégio Ateneo Sergipense de volta. Olha, a obra vai ficar concluída no prazo de 12 meses. É isso que está no contrato, foi assinado ontem. Nós encontramos problemas para iniciar a obra, problemas de financiamento. A obra estava orçada inicialmente em 8 milhões de reais. A concorrência pública foi vencida por uma proposta no valor de 6 milhões e 800 mil reais. Ou seja, mergulharam. É, esses recursos foram comprometidos com o Estado pelo Ministério da Educação, pelo FNDE. Mas com as mudanças do governo, a saída da presidente Dilma, a entrada de Michel Temer e todo esse tumulto que tem havido na política brasileira, que todos nós conhecemos, com isso o MEC não liberou recursos novos desde o ano de 2015. Ele vem repassando alguns recursos de convênios anteriores, mas não liberou novos convênios. Não tinha aberto o sistema do PAR, que é o sistema de solicitação de recursos do FNDE. E nós começamos a ficar muito preocupados porque tiramos os alunos de dentro daquele edifício, porque a engenharia da Secretaria da Educação fez um relatório demonstrando o risco de desabamento de parte do telhado, os problemas do sistema elétrico, que não era seguro para o uso do edifício, problemas hidráulicos e da rede de esgoto. E optou-se, havia acabado de ser reformado o prédio da antiga escola normal, optou-se por instalar o Ateneu provisoriamente naquele prédio, na Rua de Laranjeiras e em algumas salas do José Figueiredo, que é um prédio colado vizinho. Com o atraso do recurso do financiamento, a obra não pôde ser iniciada e, no início deste ano, o governador Jackson Barreto decidiu investir para fazer a obra parte dos lucros do Banco do Estado de Sergipe. Nós pactuamos com o presidente Fernando Mota, por determinação do governador, e o Banese destinou à Secretaria da Educação o valor correspondente à obra e fizemos a licitação que ficou pronta lá no mês de maio e ficamos impedidos até agora de assinar o contrato por mais de seis meses, porque um dos licitantes entrou na justiça com a ação e obteve a liminar e nós ficamos lutando para rever essa liminar e, finalmente, conseguimos e fomos autorizados e, ontem, o governador assinou a ordem de serviço. Ou seja, não vai ter problema de recurso, porque é um convênio com o Banese, então, a previsão é 12 meses. O que é que vai ter de novidade, digamos assim, no velho, entre aspas, pelo contexto histórico do Ateneu? Olha, você foi bom você ter dito, velho, o Ateneu, agora, no próximo dia 24 de outubro, na semana que vem, completa 147 anos de funcionamento ininterrupto. É a mais antiga escola de Sergipe em funcionamento, uma das mais antigas do Brasil, tradicionalíssimo e aquele prédio que nós conhecemos como o prédio do Ateneu Sergipe, esse é o terceiro endereço do Ateneu desde que foi fundado. Foi construído quando Sergipe era governado por Arnaldo Gassez, a partir de 1947, o prédio foi inaugurado em 1951. Não atendem a uma série de necessidades que são do tempo presente. O prédio vai ganhar acessibilidade, é um edifício de três pavimentos que não tem elevador, nem rampa. Vai ganhar elevadores, porque hoje nós, os cadeirantes, precisamos ter acesso, as pessoas têm necessidade de locomoção. O Ateneu é a escola de ensino médio integral, o aluno chega lá às sete da manhã, toma café da manhã, almoça, janta na hora antes de ir para casa e o Ateneu vai ganhar um refeitório refrigerado e uma cozinha industrial para poder atender essa demanda dos seus alunos. O Ateneu tem 40 salas de aula que serão todas refrigeradas. O Ateneu vai ganhar um auditório com 300 lugares, porque o auditório do Ateneu foi transformado no teatro Ateneu e ganhou vida independente. Pois é, ganhou vida independente da escola. Hoje o teatro não pertence mais à escola, tanto que é um equipamento da Secretaria de Estado da Cultura. e a escola precisa do auditório para as suas atividades. Vai ganhar um auditório, vai ganhar banheiros com vestiários, vai ganhar oito laboratórios, porque precisa desses oito laboratórios, química, física, biologia, língua, informática, são oito laboratórios que a escola vai ganhar. As instalações de arquivos, a quadra de esportes vai ser reformada e modernizada. A escola está sendo reformada, modernizada e ampliada. Aquela área interna que nós, quando éramos alunos, frequentávamos ali, os que gostavam de namorar, como o Fábio Henrique, gostava de ficar ali, e aquilo vai ser reurbanizado e vai ser uma bonita área de convivência. Então, vai manter a estrutura que tem, mas totalmente modernizado para as necessidades contemporâneas. O senhor falou em ensino médio e integral. Há quem conteste, há quem diga que isso não funciona. Aliás, era uma das teses defendidas por Léo Neobrizola há muito tempo atrás, que é o ensino integral. Ele já funciona hoje só no Ateneu e em outras escolas. Como é que está o funcionamento do ensino médio e integral? Em 2015, Sergipe tinha três escolas de ensino médio e integral. O Ateneu Sergipense, o Marco Maciel e o Manuel Messias, em Nossa Senhora da Glória. Em 2015, elas foram reorganizadas. E agora, em 2016, nós tivemos um resultado que já nos mostra o diferencial desse sistema. O próprio Ateneu, que foi reorganizado o ensino médio e integral, em 2016, 305 alunos do Ateneu concluíram o terceiro ano do ensino médio. Fizeram o Enem. 305 alunos ingressaram no ensino superior. Todos? Todos. 100% de aprovação. Não há nenhuma escola particular nem pública em Sergipe e nenhum tempo que tenha conseguido essa marca. 100% de ingresso no ensino superior. É uma coisa espantosa. É uma das poucas escolas no Brasil que conseguiu isso. É tempo integral para as pessoas entenderem. O aluno passa o dia inteiro na escola. Passa o dia inteiro na escola. O aluno passa a ter disciplinas que o aluno que fica só no regime de quatro horas não tem. O aluno passa a ter tutores, que são professores que acompanham as dificuldades de aprendizagem de cada aluno. Se reúne com o aluno, com a família, conversa. Se reúne com o professor, onde o aluno tem dificuldade de aprender. O aluno tem acesso a disciplinas especiais para desenvolver aptidão para a arte, para a política, para esporte, para tudo quanto é atividade. E isso faz um diferencial muito grande na formação do jovem, que dá esse tipo de resultado. Em 2017, o Estado de Sergipe, que só tinha três escolas de ensino médio integral, colocou em funcionamento mais 14. Então, esse ano nós temos 17. Foi a maior ampliação no Brasil de uma só vez de escolas de ensino médio integral. E agora, no início de 2018, vão entrar em funcionamento mais 24. Não só na capital, como também. Não, isso é no Estado todo. A opção que a Secretaria da Educação fez, você conhece o sistema, a Secretaria tem 10 diretorias regionais. No mínimo, uma por diretoria regional. Esse foi o projeto. Então, temos 17 e vamos ter 41 a partir de março de 2018. É um grande projeto. Aliás, o que eu disse, era o projeto que Brizola sonhava. Brizola, da C. Ribeiro. Da C. Ribeiro, que é a escola em tempo integral. Um tipo de escola também muito importante é a escola profissionalizante. Aquela que o aluno sai com uma profissão. Exatamente. Já pronto para o mercado de trabalho. Isso, isso. Quantas já estão em funcionamento aqui no Estado? Olha, o Estado de Sergipe também tinha, até então, até 2015, três escolas de ensino profissionalizante estaduais funcionando. Agora, tem 14 escolas em funcionamento. A de Poço Redondo já está funcionando? Já. A de Poço Redondo incluiu um bom modelo de escola. A de Poço Redondo é a primeira escola pública profissionalizante que foi implantada num assentamento de reforma agrária. A de Socorro vai ser inaugurada quando? A de Socorro vai ser inaugurada até o final do ano. Até o final desse ano. A de Socorro vai formar técnicos em automação industrial. Você acompanhou todo esse processo. Que é a aptidão para... Para a região, para o distrito industrial, para as fábricas de componentes automotivos que o município conta. Então, essa escola, até o final do ano, estará funcionando. Tem duas escolas que foram inauguradas em 2017 que não estavam funcionando ainda. Vinha funcionando parcialmente. O Seixas Dória, lá em Socorro, você conhece também. No Conjunto Jardim. No Conjunto Jardim. E o Seixas Dória, vou lhe dar uma boa notícia. Acaba de ser pactuado conosco através do Ministério da Educação. O Ministério da Educação vai financiar o funcionamento do Ensino Médio Integral no Seixas Dória. Que boa notícia. O Jardim já tem uma escola tradicional, que é o Leão Mago do Brasil. O Leão Mago do Brasil vai ter uma escola de Ensino Médio Integral profissionalizante. Vai ter Ensino Médio, Ensino Médio Profissionalizante, Ensino Médio Integral, com cursos voltados para a área de saúde. Para a área de saúde. Vai formar técnicos para a área de saúde. Socorro tem uma escola integral, que é o antigo Nilson Socorro, que já é, a partir desse ano, Ensino Médio Integral. Você, como socorrense... Aliás, aquela escola tem uma praça na frente, foi modesta parte, foi seu amigo que construiu. E toda a pavimentação do Ciri 3 ali daquela região foi seu amigo que construiu. Então, Socorro é um município que está avançando muito em Ensino Médio Integral e Ensino Profissionalizante. Agora, secretário, nós temos, apertado no horário, reforma de escola. Tem alguma previsão? Tem, sim. Nós estamos nesse momento, esse ano já inauguramos seis reformas, o ano passado inauguramos 26, e estamos nesse ano executando mais 16 reformas de escola. Muito bem. Secretário Jorge Carvalho, muito obrigado por ter vindo aqui, dado boas notícias para o Balanço Geral. Um abraço para o senhor. Eu lhe agradeço, Fábio. Muito obrigado e sucesso. Ok. Obrigado ao secretário de Educação do Estado, Jorge Carvalho. Eu lhe agradeço.